Footdraft no FIFA 23. Olha só quem está aqui, hein? Temos três grandes jogadores de cara, mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês. O que vocês estão achando aqui do novo FIFA? Estão curtindo? Não jogaram ainda? Pô, esse Valverde aqui na ponta é meio sacanagem, né? O problema do Obi de Pelé é que ele não encaixa na tática, né? Ele até encaixa, na verdade. Dá pra usar ele, mas ele não vai ajudar em entrosamento nenhum. Ele não vai ganhar pontos de entrosamento. E agora? Mas vou pegar ele, vai. Mesmo assim, cara. Quero testar o Obi de Pelé aqui no FIFA 23 que eu não testei ainda. Vamos lá. A ideia é montar um time top. Já temos o Richardos, mas vou pegar o Darwin Nunes. Talvez com 100% de entrosamento. Será que a gente consegue? Seria aí realmente um grande feito. Opa, 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 mas aí. Deixa eu pegar o som. Vou focar em Premier League então, tá? Tirando ali o Heroes que apareceu. E esse outro Heroes aqui também que apareceu. O resto eu vou focar em Premier League. Temos dois Heroes aí bem absurdo. Tudo bem que aquele que tá na posição dele, o da ponta lá, então ele encaixa bem. Ele tá ganhando ponto de entrosamento. Se liga. O problema é não encaixar a posição no caso dos Heroes, né? Aqui na meio, que a gente não tem ninguém da Premier, então vou pegar aqui o melhor, que é o Depou. E vamos lá pra mais um meio campo central. Galera, muito importante aí nesse início de FIFA você deixar o seu like, se inscrever no canal. A gente tá começando uma nova temporada de FIFA, então assim, a gente vai ter muito conteúdo. E aí, sempre é importante, né? Você deixar o seu likezinho, deixar a sua inscrição no canal se você não estiver inscrito ainda, pra dar aquela força que ajuda de montão. Ó, fui pegando aqui o jogador e conversando com vocês. A gente conseguiu dois da Premier. Agora eu trouxe o Militão. Eu não sei se vai rolar 100% Premier, não. Deixa eu ver aqui, ó. A gente tem mais dois da Premier aqui. Tem um Montiel, que seria até mais interessante, tá? É, acho que não vai ser 100% Premier tirando os Heroes, porque tem posição ali que não dá, mano. Os caras, muito ruim. O Shaw até dá pra enganar aqui, né? Na esquerda, ó. Vou trazer o Shaw aqui pra esquerda. A gente tem 21 pontos, tá bem. O time tá bem de entrosamento. 21 pontinhos já. E agora a gente vai completar com o Fabianski, eu acho, né? A gente iria pra 23, tem um Hulli também. Iria pra 23 também. Vou pegar o Fabianski. Então tá aqui, né? Dois Heroes bons. Quer dizer, o Abdi Pelé eu não testei ainda, mano. Esse aqui eu já joguei, tá? Esse aqui é bom pra caramba. Se eu não me engano, é um dos jogadores mais rápidos do FIFA. E olha como ele tá ganhando upgrade nos seus pontos aí, por conta do seu entrosamento, que tá com 3 de entrosamento. Então olha o pique dele, mano. Vai pra 98, né? 99, desculpa. 99. É um monstro demais. Goleiro reserva. Pô, esse aqui é bola, hein? Tem um... É, mano. Pera aí, pera aí. Eu já tenho um goleiro da Premier League, esse é verdade. Então assim, vou pegar esse goleiro que é o melhor, só pra dar pontinho de classificação. Gabriel. Opa, Conaté. Conaté vai ajudar aqui. Ó, vamos botar no lugar desse cara aqui. A gente ganhou mais pontinho de entrosamento. Conaté roubou a vaga do Fofana. O Ambi saca pela direita e Nuno Mendes pela esquerda. Deixa eu botar o Ambi saca. E aí, agora o Montiel sai. E deixa eu botar o Fofana aqui. Pronto. A gente recuperou já os entrosamentos e o Militão tá no banco. O Militão é monstro, tá? Nesse jogo aqui ele é bom demais. Só que aí eu tô tentando pegar os caras da primeira de novo, né? Quando aparecem os caras bons aqui, eu vou encaixando. 77 aqui no McGregor. A gente tá com 27 pontinhos de entrosamento. Esse Depou aqui não tá ajudando em nada. E o Abdi Pelé também não. Agora a gente vai começar a pegar os meio-campos, ó. Putz. Vou ter que pegar o Tylemas. Pior que eu não gostei muito dele. Traff de passada eu tomei uma pacotada de um aniversário e eu achei ele meio ruim, mano. Meio lentão. Mas aí eu vou ter que usar ele aqui, ó. Pronto. Mais 3 pontinhos. 30 pontos. Mais um meio-campo central da primeira e a gente encaixa o time. Opa, Lucas Moura aqui é bola, hein? Ah, gostei, mano. Temos um bom reserva pra ponta direita. Hum, aqui só pontas praticamente. Deixa eu pegar o melhor overall pra ajudar. Melhor classificação geral. E vamos aqui pra reta final. É, reta final. Que beleza. Não apareceu nada de bom. Deixa eu pegar aqui o Odriozola. Oba, vamos de bar. Agora, hein, Odoniei. Um meio-campo central ali pra ajudar, mano. Putz. Deixa eu pegar esse cara aqui, mano. Mas não vai ajudar, ó. Não vai ajudar porque ele vai ficar fora de posição. Tem que ser meio-campo central, mano. Meio-campo central mesmo. Olha que cartinhas maravilhosas, mano. Os Neymar. Harry Kane. Caramba, velho. Ocoxa. Putz. Eu já tenho o Abdi Pelé. Mas dá vontade de trazer esse Ocoxa pra cá, hein? Quem você pegaria aqui, mano? Só o jogador bala. Deixa eu pegar o Ocoxa, vai. Não vou rejeitar o Ocoxa. Não vai mudar em nada. Mas, ó. O Abdi Pelé é mais rápido que ele. Pelo que eu tô vendo a comparação ali. Tem a mesma coisa de finalização. Tem mais passe. Ele perde na condução. Tem mais defesa e mais físico. Então ele é melhor em tudo. Mas vamos deixar o Ocoxa aqui. É o meio-campo central que a gente precisa. Ah! Veio o meio-campo central. Mas daí não vai me ajudar, cara. Não tem um jogador que é o Nataliano aqui. Não tem um italiano. Não tem nada da Itália. Então ele não vai ajudar em nada. O Longbet também não ajuda. Tô pensando em melhorar o nosso goleiro, então. Vou pegar esse cara aqui, ó. O Lorris. A gente melhora o gol. Pra fechar. Enfim. Vai ser o Lozano. Ficou 30 de entrosamento. Quase que a gente fez aí 33. A maioria dos jogadores estão ganhando upgrade absurdo. O único que não tá é o Abdi Pelé. Mas ele é bom, tá? Então tá tudo bem. Como esse FIFA não perde em entrosamento. Eu acho que vai rolar a boa pra gente. Não perde pontinhos por conta do entrosamento. Essa é a verdade, né? Pô, nenhum treinador pra ajudar aqui, cara. Que isso? Aí não, né, rapaz? Aí não, né? Deixa eu pegar o Inzag. Tá aí o nosso trio ali de melhores jogadores. 114 de classificação do elenco. E agora chegou aquela hora, né? De passar sufoco. Vamos pro jogo. Olha o time do cara, ó. Tem o Mascherano. Salah na ponta. Beleza. Esse atacante ali, será que ele vai mudar? Começou, rapaziada. Ele tá meio paradão, né? Descantei. Acho que ele vai mudar o time dele. Ele fez uma alteração. Bora lá. Tá quase que a gente fez, mano. Quase que a gente fez. Tabelinha saindo aqui no meio. Boa bola. Ah, que isso, mano. Nossa senhora. Hum, bola perigosa, hein? Vamos ver o que ele vai aprontar. Dominou errado ali, mas deu certo. Ai, cara. Não tem ninguém. Ah, vamos tomar, com certeza. Boa. Boa jogada. Avisamento lá atrás. Tirou bem. Lá vem eles. Vamos ver. Boa, meu goleiro. Conseguimos escapar aqui, mano. Escapamos. Ai, mano. O domínio, cara. Não é possível que ele errou essa... Primeiro que eu passei normal. Não passei... Passe forte. Aí ele dominou a bola, mandando lá na frente. Eu já mandei chutar de primeira, mas ele... Ah, vou tomar. Meu Deus. Cara, que raiva, mano. Que raiva ali do Darwin. Ele dominou mal a bola. Tipo, ele... Ele destruiu nós, mano. A gente ia fazer o gol, pô. O cara dominou a bola lá no meio da área. Dominou e deixou a bola escapar. Aí, sacanagem, pô. Aí, o FIFA vai lá e me dá um gol. Essa é a verdade, tá? O FIFA vai lá e me dá um gol. Empatamos. Inacreditável que ele goou perdido ainda, mano. Tô com muita raiva. Porque no contra-ataque ele fez, eu saí no kick-off ali e fiz um gol de empate, né? Bem coisa de FIFA. Vamos ver se ele pega. Boa bola, mandou por cima. Ah! Boa, Darwin. Aí sim. Agora ele conseguiu, pô. Golaço. Golaço. É o mínimo que ele tem que fazer. Depois daquele gol perdido dele, velho. Olha, dominou bem aí e esquece, né? Não vai ter replay. Olha o Darwin. Tentou botar na frente ou não deu? Ai. Parece que o som não quis botar o pé na bola ali, pô. Tá valendo tudo isso aí, hein? Voltou pra ele. Caramba, mano. Boa. Vamos pro segundo tempo, vai. Tá maluco. Ó, vou ter o coxa, rapaziada. O coxinha já entrou. Mas vamos tomar já no início. Nossa. Golaço. Início, segundo tempo. Toma. Aí. Ai, perdemos. Boa. Boa. Mais o corte pro meio. Ai, ai, ai. Na hora do chute. E agora, hein? E agora? Deu um geradinho. Vai pro lado, vai pro outro. Golaço. Golaço. Ai, me quebrou. 3 a 2. Salah tá destruindo, hein? Acho que o Salah marcou todos os gols do time dele, né? Hat-trick. Bora só. Cruzamento. Cruzamento. Ai, ai, ai. Vambora. Cruzamento. Agora na mão do goleiro. O que foi que fazia? Tem que... Nossa, Fred. O que foi isso, mano? O que foi isso, Fred? O que foi isso? O importante é que estão chegando. Estão querendo o empate. Se levantar a cabeça, dá pra passar. Olha isso. Mano, o Salah ganha todos. É impressionante. Ah, meu goleiro. 4 a 2. Não aguento mais ver essa dancinha aí, mano. Todo mundo fica usando ela. E o Dali toma gol, né? Foi jogado. Ai. Quis brincar, mano. Ai também, né? Mereço, né? Eu quis brincar, velho. Nossa senhora. O cara dribbla muito, mano. Olha como ele controla bem a bola. É difícil roubar a bola dele. Quando rouba a bola, ainda sobra pra ele. Pega. Chuta pra frente. Pega com a mão. Não foi um recuo, velho. Vai acabar. Acabou, mano. Que pena, mano. Que pena, mano. Que pena que eu não tô conseguindo pegar essa defesa. Não tô conseguindo encaixar meu jogo, mano. No FIFA 23 ainda, cara. Ai, que raiva que me dá, mano. O cara jogava bem pra caramba. Vocês notaram que o dribble ali tá muito forte, né? O dribble que eu digo sem correr muito, né? O cara ficava entortando. Me entortava de um lado pro outro ali. Eu não conseguia. Nos números até que a gente foi bem. Se liga, a gente finalizou 7 vezes. Ele finalizou 7, mas ele foi muito mais efetivo. Ele tinha muito mais controle de bola do que eu. Eu não conseguia. Ele ficava girando na minha frente. Eu não conseguia roubar. Me dá vontade de dar um carrinho. E não acertava. E aí, no fim, a gente perdeu a partida. Ainda preciso pegar o jeito desse jogo. Vai demorar, mas um dia a gente pega. É isso, rapaziada. Tamo junto e até o próximo vídeo.